Estamos aqui hoje com os dois técnicos da última partida que acabou de acontecer. Bad Ends contra Sexta Básica, jogo de 75 a 69. Leandro, a gente fala um pouco sobre o jogo. Graças a Deus o nosso time entrou bem, claro. Nós estávamos bem focados. Algumas peças chegando, não tinha última hora ali com o Zé Adán. Graças a Deus a gente conseguiu implementar um jogo muito gostoso de se ver. Um jogo sensacional. A gente botou o time de Sexta Básica para fazer 10 pontos no primeiro quarto. No segundo quarto eles foram de novo a mais de 5 faltas. E só no finalzinho que a gente desarmou devido a falta dos nossos pivôs, dos pivôs pendurados. A gente teve que aliviar um pouquinho. Os jogadores ofensivos dele machucaram demais a gente. E com segunda chance eles pataram o supertento e passaram a frente da gente no placar. Realmente o início eles começaram muito bem, independente até dos atrasos de alguns atrasos que têm os seus compromissos e acabaram chegando em cima do jogo. Não puderam fazer de repente um aquecimento ideal. Mas começaram muito bem. Realmente só no final do terceiro quarto que a gente conseguiu encaixar um pouquinho melhor os rebotes. E encaixamos também um pouco mais. Eu acho que o que fez a diferença na realidade é que muitas das vezes no UBC eu tenho notado que as equipes realmente que vem com um grupo maior acabam no final tendo uma sobrevida. Eu acho que isso nos ajudou a encontrar um quinteto que encaixou melhor no final ali. E as coisas têm a ferramenta para mudar, para você trocar no final e que mantém a qualidade. Sem estar carregada em falta, né? Não, que é o caso de manter em qualidade sem estar carregada em falta também. É muito mais fácil você jogar e fazer um resultado melhor para você. Porque de toda forma eu colaboro para o campeão do UBC. Foi um jogo excelente porque o jogo praticamente ficou sendo decidido no final com um lance livre e o outro. Mas ainda mataram uma bola de três que a diferença colou bastante. Quase aconteceu, mas de toda forma foi uma partida excelente. Espero que as outras partidas hoje já tenham duas partidas também de bom nível técnico. E vamos assistir mais uma partida de bom nível técnico. Obrigado. Parabéns às equipes que fizeram uma excelente partida. Obrigado.